aqui é como que funciona é essa água está batendo aí tá destruindo tudo como é que funciona com como que como que é isso aí olha a gente já frequenta que essa praia há 34 anos e sempre foi do mesmo jeito aqui pouca coisa mudou um do mesmo jeito tá sempre teve esse paredão de pedras que bacana pessoal que bacana olha aí o pessoal aproveitando a mais tarde eu já sei onde é que eu venho não tem que usufruir desse lugarzinho aqui tá ruim aí tá bom demais Eita que delícia né Eita você tem vida mais melhor agora não presta não como é que é tem vida mais melhor agora não presta não com a cansa aí de estar mostrando aqui a pedra roca para vocês pessoal olha só olha aí a água já maré está secando então em vez da água vir a água está voltando pessoal olha aí olha só que interessante né pessoal nós estamos aqui com o nosso anfitrião Vicente né essa pessoa maravilhosa então esses conteúdos que vocês estão assistindo estão assistindo aí pessoal a gente deve muito essa pessoa aqui que né que é nos forneceu essa bela casa aqui para ele passar esses dias maravilhosos onde nós estamos produzindo conteúdos diferentes locais diferentes aqui do Rio Grande do Norte para aqui para vocês beleza pessoal então é por isso que a gente tem que conversar com as pessoas que sabem né que tá bastante tempo conhece bem a região é nos conteúdos anteriores aí eu falei aí a respeito aí dos arrecifes outros né mas o que que acontece pessoal então é Vicente eu vou deixar ele falar eu vou deixar ele falar aqui é para vocês que nada mais uma pessoa que tem o conhecimento que conhece a região para falar um pouquinho para nós Vicente tudo bem com você meu querido tudo jóia o Vicente pessoal o Vicente que é irmão aí do nosso amigo seu Francisco né mais conhecido como Chigoso que pessoa maravilhosa tá lá no fundinho lá ó ele falou não deixa só Vicente deixa só Vicente aparecer aí conta a história história que Vicente sabe tudo mais um pouco então Vicente é a respeito desses arrecifes aqui é como que funciona é essa água está batendo aí tá destruindo tudo como é que funciona como como que como que é isso aí olha a gente já frequenta aqui essa praia há 34 anos e sempre foi do mesmo jeito tá sempre teve esse paredão de pedra esses arrecifes aí onde a água quando tá na maré alta ela ultrapassa os arrecifes e forma uma prainha aqui na frente tá mas assim quando a maré tá baixa às vezes nem passa água a gente fica sem água aqui da pra frente só lá embaixo que tem uma uma passagem nos arrecifes que forma uma lagoa o tempo todo o tempo todo né e tem uma curiosidade porque quando a gente vai aqui para a direita que faz a curva aqui a gente tem uma área fofa e para cá é mais chumbada mais compacta essa parte de cá então quem gosta de fazer um exercício e fazer uma caminhada uma área mais pesada melhor pega para a direita então pessoal essas pedras soltas que eu mostrei para vocês aí nesses conteúdos anteriores né e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais que nós vamos pegar o outro lado da praia e sentido a pedra oca para frente que nós não gravamos ainda então essas pedras soltas aí pessoal faz muito tempo aí que que soltou né né Vicente então não é assim não é de agora né não a gente sempre teve a mesma imagem aqui não mudou nada né então olha aí formação importantíssima agradeço aí a Vicente agradecendo aqui na presença dele aí o carinho que ele teve com a gente aí né nos convidar para a gente passar os dias maravilhosos né num local simplesmente fantástico pessoal pessoal que não conhece Barretas venham conhecer Barreta né Barreta não é Barretas então venham conhecer que tem muita coisa bacana aqui um local com excelência aí para poder tá é conhecendo né né Vicente é sim e tem o famoso pedra oca aqui do lado é eu mostrei nos conteúdos anteriores Vicente valeu meu querido vai brigar brigado aí pelo pelo convite né que tá nos deixando aí esses esse cidadão aqui é usufruir dessa 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 mansão nossa aqui né show valeu Vicente um abraço para você então é isso aí meu povo bora lá aí olha só visão segue aí então pessoal bora para mais um conteúdo aí né né hoje nós vamos pegar em direção a pedra oca e mostrar mais para frente para vocês né já mostramos aqui para o lado direito no conteúdo anterior né já mostramos um pouco aqui do lado esquerdo porém até a pedra oca então nós vamos chegar até a pedra oca que fica logo ali na frente e vamos mostrar um pouquinho mais para vocês para vocês conhecer um pouco mais de Barreta né é você já vira aí Vicente falando com nós aqui já é falando um pouco do local né pessoal então essas pedras pedras aqui já faz muitos anos é o que frequenta aqui há 30 anos e sempre foi assim né então é a lei da natureza né com o passar dos anos é claro que que as ondas batem muito forte vai deslocando mesmo né mas esse aqui esse cenário aqui ele falou que já é há mais de 30 anos aí que ele que ele frequenta aqui né e sempre aí da mesma forma com o mesmo cenário beleza então vamos seguindo aí para o aqui pessoal olha só a a maré já está secando agora estamos com pouca água aqui eu tô passando aqui pessoal dá uma olhada aqui essas mulheres aqui olha só que delícia parece que eu tô conhecendo elas conheço elas de algum lugar hein eita pessoal nada mais nada menos que a nossa amiga Alice nossa amiga Francisca que é esposa do Vicente minha cunhada Tereza e ali vocês devem conhecer aquela pessoinha ali né dona Cristiana e aí vocês estão mal aí né Eita que lugar maravilhoso mas eu vou deixar vocês se deliciando aí vamos mostrar um pouquinho mais aí para os nossos seguidores aí beleza né Tereza daqui a pouco eu vou daqui a pouco eu volto aí rapidão beleza vamos lá pessoal vamos seguir vamos mostrar um pouquinho mais desse desse paraíso para vocês beleza é vou contar um pouquinho aqui da história vou contar um pouquinho aqui da história de de Barretas para vocês então vamos vamos providenciar aqui mas vai seguindo com as imagens aí meu povo Eita que bacana que lugar lindo maravilhoso o pessoal então lendo aqui um pouquinho da praia de Barreta para vocês eu falava e se eu não me engano acho que andei falando Barretas nesse nesse conteúdo não é Barreta pessoal corrigindo Barreta tá pessoal a praia de Barreta é uma praia tranquila de grande extensão ainda é pouco conhecida por turista costuma ficar deserta a maior parte do ano exceto no verão e alguns feriados quando recebe a visita de alguns moradores próximos com uma boa faixa de areia dourada possui mar levemente agitado com boas ondas que batem nas falésias que ficam que ficam na água e na areia é uma boa opção para os que preferem praias menos movimentadas onde se pode relaxar e tornar um e tomar um refrescante banho de mar por ser uma praia mais deserta conta com é moderada infraestrutura que costuma funcionar durante o verão uma opção é levar alimento e bebidas para que não aconteça nenhum tempo previsto uma boa caminhada durante o entardecer é uma uma boa opção é assim como descansar e ler um livro olha aí que maravilha né e conversando com Vicente é isso que no carnaval aqui pessoal no carnaval aqui é gente que é gente como que então é mais ou menos aí como a nossa São José da Coroa Grande lá no estado de Pernambuco né carnaval lá não sei a gente não consegue nem andar direito aí nas ruas porque aqui é muito movimentada e assim é em Barreta também beleza pessoal então é ratificando aí né a questão aí dessas pedras deslocadas aí então faz muitos anos né é faz muitos anos que que vem acontecendo isso aí né mas então como como Vicente falou há vários anos aí é o cenário é o mesmo então que bacana né e olha aí os pássaros as garças e aproveitando aí para para comer aí um peixinho né olha só que bacana pessoal que bacana né pessoal então eu vou dar um pause para gente voltar logo mais ali da frente para esse local aqui já já mostrei para vocês né olha só como fica gostoso e quando a maré enche aí torna-se aqui uma uma grande piscinão maravilhoso top demais então segue aí meu povo desde já agradecendo vocês aí por essa grande força que vocês dão aqui ao nosso canal aos nossos novos seguidores sejam bem-vindos meus queridos sejam bem-vindo aí a família do MS para o Nordeste eita então é isso aí pessoal chegamos mais uma vez aqui na Pedra Rúca né então a partir daqui nós vamos mostrar um um pouquinho mais para vocês ali na frente tudo bem que gracinha aí pessoal falei tudo tudo bem Maria tudo bem com você Maria Maria e e off aqui pessoal falei tudo bem Maria e prontamente já falou tudo bem e vocês são daqui mesmo é olha aí que Mara que paraíso que é isso aqui né beleza e você já vai aparecer lá no canal do MS para o Nordeste no YouTube viu é mostrando aí esse lugar abençoado aqui né que vale é a Pedra Oca né beleza então pessoal olha aí olha aí a Pedra Oca né conteúdo anterior nós mostramos para vocês é só que ela tava ela estava com água né vamos mostrar mais uma vez aí a gente nunca cansa aí de estar mostrando aqui a Pedra Oca para vocês pessoal olha só olha aí a água já Maria está secando então em vez da água vir a água está voltando pessoal olha aí olha só que interessante né então no conteúdo anterior nós mostramos ela ela com água aqui está saindo né e hoje mostrando mais uma vez para vocês aí com a água voltando né Maré está secando então a água está voltando impressionante né pessoal impressionante mesmo olha aí aqui nessa parte mais alta é como que é olha aí e aí ó pessoal já já escreveram na pedra aqui Pedra Oca Nízia Floresta Brasil é pode esquecer aí do Rio Grande do Norte né o estado né Eita e olha aí pessoal olha só vamos descer um pouquinho aqui olha aqui os bichinhos olha aí os escaranguejinhos que legal né vamos descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês olha só que bacana que é isso aqui né quando a maré enche a água vem com força aqui pessoal e bate com a força aqui que uma pressão tão grande e fica muito legal pessoal não consegui pegar essa imagem ainda mas quem sabe até nós iremos embora a gente passa aqui mostra para você beleza então vamos seguir para mostrar um pouquinho mais para frente aí pessoal vamos lá vamos seguindo aí pessoal olha só que como aqui na maré baixa como que fica bacana o local aqui né é um local pessoal simplesmente fantástico né aí o pessoal traz as crianças para poder brincar aqui que não tem problema nenhum né com segurança então é top demais é quando a maré sobe pessoal é forma-se aqui a é um grande piscinão mas porém esse piscinão aqui fica com a maré muito forte viu é onde tem um dos nossos conteúdos outros aí eu não lembro qual que eu na maré alta eu vim para cá e vim aqui tem a próxima pedra oca e para voltar pensa na correnteza forte que fica isso aqui beleza correnteza forte descendo para lá então vamos seguindo aí mostrar um pouquinho mais para vocês olha aí o pessoal aproveitando né aproveitando aí para trazer as crianças para brincar aí que fica tranquilo para as crianças aí então bora lá vamos lá e vamos seguindo e vamos pessoal estamos conhecendo juntos também essa parte de cá tá também não não conheço ainda primeira vez nós vemos pessoal nós viemos nós viemos até ali né aquela casa ali onde tá tá jogando bastante areia naquela casa ali né e e fomos até ali encerramos o conteúdo ali então nós vamos seguir seguir para cá pessoal nesta direção tá vamos lá e mostrar um pouco mais mais para vocês olha só que bacana né então é produzir vários conteúdos aqui indo é na que é na outra direção e aí voltando nessa direção aqui mostrando tudo para vocês e aí a gente vai conhecendo juntos né e aí meu irmão que lugar maravilhoso né top demais você mora aqui em Barreta eu moro em Nízia a Nízia eu cresci aqui em cima dessas pedras ah é pescando pegando aratu pescando e pescando que legal então até eu assim eu não tinha conhecimento e eu falei que o mar tava tava destruindo né mas esse cenário aqui já é há muitos anos assim né é assim aqui todo canto tem um período que tem mais vento do que outro certo pega mês de outubro agosto né começa de agosto agosto outubro e setembro ah três meses de vento aí passou esses meses ao vento começa a amenizar aí fica tranquilo aqui água aí dificilmente água passa para cá né que para pescar só presta pescar se a água tiver bem limpinha aí você vem e pega peixe mas se tiver ventando e bombarde a água tiver suja você não pega nada e como que é o seu nome? é Irã o Irã então você mora em Nízia né então lembrando pessoal que Barretas é distrito de Nízia Floresta né aqui onde você tá agora é Camurupim ah nesse local aqui né é Camurupim que aqui é a pedra oca certo e ali mais a frente a boca da barra e vai indo a boca da barra tá longe aí ou tá bem perto? não é bem pertinho aqui ali não tem aquele pessoal lá dentro da água ali ainda mais a frente ali onde tem aquelas ondinhas passando ali já é a boca da barra pronto então nós vamos chegar até na boca da barra lá e vamos já vamos encerrar o conteúdo por lá beleza? valeu beleza ó obrigado obrigado pelas informações então esse cenário esse cenário aqui já faz muitos anos né? faz muitos anos o bonito aqui é o nascer do sol ah é bonito pra caramba é bonito valeu 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 meu querido valeu ó se você quiser acompanhar o nosso 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 canal é no YouTube do MS para o Nordeste se você colocar pra pesquisar no YouTube colocar D O espaço MS já aparece lá em cima do MS para o Nordeste do MS é do MS do MS é para o Nordeste mas aí se você colocar pra pesquisar lá você coloca do espaço MS já aparece nosso canal lá em cima lá beleza? valeu beleza esse conteúdo a gente vamos postar semana que vem valeu beleza? valeu um abraço pra você é isso aí olha aí pessoal então a gente vai a gente vai indo vai conversando com as pessoas né? então é isso aí mesmo é isso aí mesmo que o Vicente falou é o Vicente tem um tem um grande conhecimento aqui que faz muitos anos que frequenta isso aqui né? olha que bacana pessoal que bacana mesmo né? aqui quando a maré está subindo deve ser bem bacana faz uma cachoeira né? mas é interessante pessoal mas é interessante que essas essas pedras deslocadas aqui só eram todas as pedras daí né? mas é de muitos anos né? de muitos anos aí que que vem acontecendo isso aí beleza? então vamos lá é a boca da onça que ele falou olha tá vendo pessoal já esqueci o que o nosso amigo falou aí mas vamos lá vamos caminhar vamos caminhar e mostrar pra vocês beleza? vamos seguindo aí meu povo eita ou eu estou com o cartãozinho aqui eu vou ver se se na volta ali eu deixo o cartãozinho pra ele e vai que ele esquece né? e aí ele não se inscreve no nosso canal olha só pessoal uia quantos peixinhos que coisa mais linda olha isso aqui pessoal rasinho rasinho dá pra pegar com a mão eita que lugar maravilhoso pessoal venham conhecer venham conhecer Barretas Barreta é Barreta Sérgio venham conhecer pessoal é simplesmente fantástico aqui é chamado como buraco da velha é esse então o pessoal tava tava me falando em off aqui que que quando quando a maré sobe o pessoal sobe ali naquela pedra naquela pedra ali e fica dando os pulos aí aqueles aqueles saltos aqueles saltos mortais aí e pulando de ponta aí né pessoal aí que bacana então vamos indo e conhecendo conversando com as pessoas e conhecendo um pouco do local tá certo meu irmão tá ruim aí tá bom demais eita que delícia né eita vocês tem vida mais melhor agora não presta não como é que é tem vida mais melhor agora não presta não tá certo parabéns vocês moram aí num paraíso que maravilha que lugar maravilhoso pessoal top demais então pessoal ali aqui na frente onde tá aquele pessoal ali já se divertindo ali é a boca da barra pessoal chamado como boca da barra então a gente vai caminhando vai conversando com as pessoas né e vai obtendo informações aí pra poder passar pra vocês né e olha só pessoal aqui como que tem muita pedra solta por aqui olha só incrível né é Elisabeth incrível né incrível Sérgio Elisabeth lá do canal ele é nordeste seus encantos eu imagino ela aqui viu olha só pessoal eita que maravilha que lugar fantástico pessoal que lugar sensacional é bora lá pessoal bora lá assistir esses conteúdos aqui do Rio Grande do Norte que estão bem bacanas né bora bora engajar esses vídeos longos nossos aí pessoal que gosta do canal do MS para o Nordeste né bora lá assistir e compartilhar esses conteúdos aí com os amigos nas redes sociais de vocês bora lá meu povo vamos que vamos quero mandar um grande abraço aí para o seu André lá do Caldo de Cana Caldo de Cana do André é pessoal que estiver transitando ali pela PE 120 no KM 21 vocês vão se deparar lá em Batateiras né vocês vão se deparar aí com o Caldo de Cana do André melhor Caldo de Cana da região aô seu André um abraço meu querido abraço Dona Preta sua esposa então tudo de bom Caldo de Cana do André bora lá meu povo olha pessoal deixa eu mostrar e aí e aí rapaziada tudo bem ou não tem lugar melhor que esse aqui não né vocês são de onde queridos São José fica próximo aqui eu também sou de São José mas São José da Coroa Grande lá no estado de Pernambuco já ouviram falar não pessoal então vocês precisam conhecer São José da Coroa Grande lá tem as piscinas naturais mais bonitas do Nordeste viu é é a última cidade de Pernambuco faz divisa com Maragogi e Alagoas é e eu tô encantado com esse lugar de vocês aqui viu simplesmente sensacional né maravilha pessoal olha só que a água tá vindo aqui por por baixo das pedras aqui olha aí bacana ó essa aqui é a boca da Barra né é aí ó então pessoal a gente vai conversando com as pessoas e vai conhecendo o local e já vai passando as informações para vocês olha só que bacana olha isso é bonito demais né então vamos mostrar mais ali na frente e daqui a pouco a gente já encerra esse conteúdo espero que vocês tenham gostado estejam gostando aí dos conteúdos nossos aqui do Rio Grande do Norte né o estado maravilhoso eu conhecia muito pouco aqui né só de passagem mas dessa vez nós estamos explorando bastante aqui nessa região aqui de Nízia Nízia Floresta né município aqui onde pertence Barreta eita lugar maravilhoso olha só eita eu tenho que falar para para Dona Cristiana vir por aqui olha aí que gostoso que é aqui gente ah vou ter que vir aqui tomar um banho mais tarde né então pessoal então aqui na Boca da Barra pessoal aqui é uma abertura é uma abertura que tem e é chamada aqui Boca da Barra agora eu entendi por que que por que que de por que que de lá para cá a correnteza é tão forte né e aqui sempre tem sempre tem água né é por causa por conta aqui dessa abertura que é o local chamado aí Boca da Barra pessoal e para o lado de lá bandeira vermelha né o que significa pessoal bandeira vermelha perigo então todos os locais aí que tiver uma bandeira bandeira vermelha tem que se cuidar pessoal tem que se cuidar né olha só que local fantástico pessoal olha aí essa abertura olha aí que cenário maravilhoso eu vou chegar até mais aqui para mostrar um pouquinho mais para vocês né eita e aí tudo bem pessoal que local maravilhoso né bom demais olha aí eita pessoal tá vendo que tá vendo como valeu a pena a gente vir para cá desse lado também então nós fomos um pouquinho para o lado direito agora nós viemos para o lado esquerdo e mostrando para vocês esses lugares fantásticos aqui né e assim pessoal tem vários lugares lindos maravilhosos tudo pertinho tudo pertinho pessoal se eu morasse aqui também ia ter muitos conteúdos aqui também que os locais aqui são como lá a nossa região lá de São José de Alagoas né de Pernambuco Alagoas tudo pertinho e aqui também os lugares são é bem próximos um dos outros né e aí nós temos aí o conteúdo aí da Lagoa e tem mais Lagoas aí então tá previsto aí para a gente conhecer mais um local aí para a gente mostrar para vocês então fiquem ligadinhos aí que tem mais coisas bonitas para vocês aí beleza meu povo vamos seguindo aí top demais né pessoal pensa no pessoal incrível que nós conhecemos aí tem muita gente boa nesse mundo né e conhecemos essas pessoas maravilhosas aí família Diniz é pessoal pessoal fantástico simplesmente maravilhosos olha só então agradecendo aí ao pessoal aí da da Casa de Barreta né muito obrigado pessoal muito obrigado aí por fornecer a residência de vocês aí para nós ficarmos alguns dias aí produzindo esses conteúdos né olha só pessoal tô passando bem devagarzinho que pensa num lugarzinho top 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 né olha só ali já tem já tem umas meninas correndo fazendo aquela caminhada né eita que lugar maravilhoso pessoal vou dar um pause aqui e voltamos logo mais ali da frente olha isso aqui pessoal olha essa abertura olha que lindo olha aí na maré alta a água deve descer com força né deve não deve não desce com força Sérgio olha isso aqui que maravilha que lugar fantástico olha isso aqui e a maré está baixa pessoal a maré está secando tá e é desse jeito imagina aqui com a maré alta né o Vicente falou que acho que de ontem para cá nós tivemos a maré mais alta aí do ano né 2.6 né e eu acho que aconteceu na madrugada aí mais cedo daria para estar mostrando para vocês mas olha só que bacana pessoal que bacana olha aí o pessoal aproveitando mais tarde eu já sei onde é que eu venho não tem que usufruir esse lugarzinho aqui com certeza olha aí que bacana pessoal então vamos um pouquinho mais ali na frente e depois eu quero encerrar o conteúdo lá na casa de Barreta lá na casa de Barreta vocês vão ver o que que está acontecendo por lá é iniciamos nosso iniciamos nosso conteúdo por lá e vamos finalizar por lá também que eu quero saber o que que o que que o Gilberto o que que Chicoso o que que Vicente estão aprontando por lá é vamos lá eu vou mostrar para vocês mostrar um pouquinho da do que que a gente está fazendo por aqui é maravilhoso então pessoal estou muito feliz aqui em estar produzindo esses conteúdos conhecendo esses lugares diferentes um estado diferente mais um estado do Nordeste aí né então tá bacana há uns meses atrás tivemos a honra de conhecer Fortaleza também gostei demais de Fortaleza que lugar lindo que orla maravilhosa pra ir lá e ver e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu estava falando que lugar maravilhoso a Praia de Irassema Lugar perfeito E pessoal A nossa câmera principal aqui A bateria acabou Acabou de acabar E aí pegamos o nosso outro aparelho Para a gente finalizar por aqui E vamos voltar Até lá na casa Para a gente finalizar o conteúdo para vocês Olha só Eu espero que Essa câmera aqui eu estou sem o microfone Espero que Que o vento não Não esteja prejudicando Para a gente mostrar um pouquinho para vocês aqui E conversar um pouquinho Então vamos seguindo aí meu povo Olha só Que local Pessoal Estou vendo que ali na frente Olha lá na frente Tem uma estrutura Tem uma estrutura de praia ali Pessoal Mas não vai dar para eu chegar até lá não Nós vamos voltar Eu já caminhei Já caminhei bastante Vou só subir por aqui E mostrar umas imagens para vocês aqui Para a gente estar voltando Infelizmente a nossa bateria Arriou Da nossa câmera E eu estou com problema Deu um problema na minha Eu trouxe duas baterias aí Da nossa GoPro E deu problema na outra aí A bateria enchou pessoal Eu já pedi outras Está para chegar Lá na nossa residência Lá em São José da Coroa Grande Então logo logo aí Nós vamos ter mais baterias aí Então vai ser Vai ser tranquilo aí para a gente Vai ser tranquilo aí para a gente Fazer esses conteúdos né Se acabar um A gente coloca outro E bola para frente né Então é isso pessoal Então Nessa parte fechamos por aqui Daqui a pouco a gente volta Lá da casa para finalizar esse conteúdo Beleza? Então segue aí meu povo Bora lá Olha aí pessoal Subi aqui Na pedra aqui Na boca da barra Vou mostrar por cima Para vocês aqui Beleza? Espero que as imagens Ficam boas É Já subi aqui Olha só Deixa eu girar aqui pessoal Vocês viram aí né Vocês viram lá Vocês viram a largura aí Da É Do Recife aqui né Eu vou mostrar para vocês aqui Um pouco da boca da barra Vou mostrar para vocês aqui Como que funciona aqui Olha só De um outro ângulo né Mostrei para vocês do ângulo de baixo E agora do ângulo mais de cima aí Olha aí Mostrando para vocês Olha que lugar sensacional Perfeito né Perfeito 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 Muito bonito Olha isso aqui Lindo demais Olha só pessoal Deixa eu girar aqui E mostrar para vocês Olha só E pessoal aproveitando ali Esse local Simplesmente maravilhoso Eita Que maravilha né Top demais Olha aí Então é isso aí pessoal Voltamos lá Da casa de Barreta Para a gente finalizar esse conteúdo Valeu meu povo Segue aí Então pessoal Nós iniciamos o nosso conteúdo daqui E nada mais justo Para finalizar por aqui também né Vamos ver aqui Que o pessoal está Está aprontando por aqui Vou mostrar para vocês Para a gente finalizar Esse conteúdo aqui Tudo bem meninas Tudo tranquilo São aqui de Barretas mesmo São de onde Oi Opa Que maravilha Beleza E já vamos passar aqui No canal do MS Para o Nordeste Viu Olha aí Um abraço para vocês Viu Valeu Então lá Já mostramos tudo para vocês aí Levamos bastante informações Do outro lado Da praia de Barreta Para vocês E retornamos aqui né Foi daqui que o nosso conteúdo Começou E vamos encerrar por aqui Vamos ver o que esse pessoal Está aprontando por aqui Eu deixei eles por aqui Vicente aqui É o nosso mestre Cuca O rei da churrasqueira Opa Só está faltando a carne aqui né Ó pessoal Ele já vai ajeitar aqui Olha isso aqui Isso é um carneirinho Olha aí o carneirinho Eita Olha o Gilberto Chicoso Diz que já saiu um caranguejo Por aqui é verdade Oxi E aí Chicoso Beleza Essa foi a vida que você pediu para Deus Opa Beleza Tem vida melhor Mas ela não compensa Não compensa não né É isso aí Pessoal Então hoje vai Vai estar desse jeito Hoje nós estamos com o churrasqueiro oficial Vicente Diz que o homem é fera Viu O homem é fera Ele já está lá Espetando a carne Pessoal Então nós vamos encerrar Esse conteúdo por aqui Oi Gilberto Oi Gilberto Vizinho aqui Vou mostrar para vocês aqui Para a gente finalizar Rapidinho aqui Para a gente finalizar Ó pessoal Então Olha aqui Até os cabritinhos aqui Tem casa pessoal Olha aí Olha aí que bacana Chicoso está falando Que eles gostam de música Não sei se está parecendo legal Para vocês aí Está um pouquinho escuro né Mas olha aí Eles moram aqui Viu pessoal Eles moram Eles moram por aqui É Até os cabritinhos aí Tem uma Uma vida maravilhosa Esse local Nesse paraíso aqui Então é isso pessoal É com essas imagens aí Que nós mostramos para vocês Conhecemos pessoas maravilhosas Conhecemos locais diferentes Aqui da Praia de Barreta E aí Nós vamos encerrando O conteúdo por aqui Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu meu povo Eita Aê